Dupla do Barulho Eu tenho mais comida pro peixe, né? Você tá parecendo a Lady Gaga Esse age com praxe Ah, eu não acredito, era a última torrada Vou virar, meu Deus De uma gripe da Somália Muita raiva Esse negócio vai doer Valdinha empinada Ah, Malu Não toque em mim Você precisa conhecer esses caras Em breve, aqui no SBT Tchau